Fala pessoal, beleza? Tá na mão o vídeo da travessia do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Esse vídeo aqui eu deixei ele na íntegra, só que boa parte do vídeo eu deixei acelerado em 10x. Então se você quiser ver do início ao fim um vídeo original mostrando todas as etapas do percurso, os perrengue que eu passei, você procura aqui no canal. Esse vídeo aqui eu deixei acelerado para ele ficar mais rápido, tá legal? Bom vídeo para vocês, se inscreve no canal, deixa o seu like aí porque é muito importante para o algoritmo entregar para mais pessoas. Valeu pessoal! E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Obrigado, Deus. Estou vivo, né? Estamos vivos. Vou até descer aqui pra dar uma olhada no... E já dá pra ouvir quando desliguei a moto... Caraca, é... É incrível aqui, cara. É o famoso fundo da grota aqui, né? Mas dá pra ouvir o rio, né? Aquele barulho do rio. Vou até... Vou até desengatar o microfone aqui pra GoPro capital ambiente... 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 Externo. Vocês vão ter que combinar... Vocês vão ter que concordar comigo, né? Que vista, né? Que vista, meus amigos. Que vista. Geralmente, eu faço trilha pra chegar nos lugares assim... E quando você consegue chegar de moto, cara... De carro é melhor ainda, né? Sensacional. Até vou dar um... Um 10 aqui... Pra curtir. Pra curtir esse momento. Sozinho aqui, só eu e Deus. Já já continuo. Hora de seguir viagem. Mas que lugar incrível, cara. Que lugar incrível. Pra ver as raízes ali, ó. Parece que já teve um desmoralamento ali. Cara, esses pinheiros aqui deixou tudo mais bonito, né? Essa sombra aqui, ó. Ideal pro cara ficar de boa. Ai, ai. Coisa boa. Só isso aqui já valeu pra mim. Espero que tenha mais lugares assim, ó. Inclusive, lá tem um baita de uma vista, ó. Que vista, meus amigos. Que vista. Tem um baita de um baita de uma vista. Geralmente eu faço trilha pra chegar nos lugares assim. E quando você consegue chegar de moto, cara... De carro é melhor ainda, né? Sensacional. Até vou dar um... Até vou dar um... Um 10 aqui. Pra curtir. Pra curtir esse momento. Tô sozinho aqui. Só eu e Deus. Certo. Pra curtir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Thank you. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 com cara de ser mesmo tem um riozinho aqui ó agora sim tirar eu vou nossa motoca aqui já já com o meu pé tá toda uma olhada vou parar aqui vou lavar essa moto aqui tem que achar agora uma pedra boa aqui deixa eu ver se vai dar pra parar aqui é ruim porque nem falso né ó ó ó ó ó Caralho, quase que horror Tem que forrar uma pedra aqui, senão essa moto vai pro chão Agora vai Firmei aqui Aí ó O banho na bicha Tá aí a minha companheira Não me deixa na mão não, meu toco Vamos longe ainda Vamos andar muito aí por Santa Catarina Eu vou tirar esse capacete aqui que tá Tá calor E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Joguei, tirei o grosso só da... Muito barro, né? Vamos lá. 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 Caramba Peguei um buraco feio ali Tá pensando na vida aqui? Ah, agora ficou bom Abri pra frente Achei que abria igual a outra lá Deixa eu trancar a primeira aqui Tirar a moto, senão vai bater com tudo ali O vento vai trazer e vamos Andar maré Solzinho parece que tá de boa, mas O banco tá fervendo já, cara Nem que pode, né? Agora sim Já falei que o vento ia trazer com tudo O cara já colocou teu pneu lá Porque o porteiro vem e pão Pensa não vale pra mim cara verdinho, esse céu azul aí tá meio um azul fraco. Coisa linda de viver. Aí ó, Toyotona aí ó. Tem uma rosinha lá, passa aqui. Tá virando um brejo né. Olha os cavalinhos, tão bonito o cavalo, bem tratado. Primeira vaca, olha as boizinhas ó. Tem as palmeiras cara, no meio do pássaro. Ih, tem ninho de quero quero aí. E agora? Pra onde que é? Pra lá tá com uma cara de propriedade né. Aquela porteira lá já denuncia. Olha os pinheirão aí ó. E lá os caras já desmataram né, certo? Era plantação de alguma coisa? Já? Chegou a era de colher. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que achamos, gurizada. Parece aí que os caras furaram o pneu, né? O cara teve que levar o pneu. O jogueiro com a madeira mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Motorzão. Motorzão ou motorzinho? Isso é um baita de um mini trator. Peguei o canis carro para fazer uma barulheira. Ficou do mesmo jeitão que eu encontrei. Aí ele me pareceu... Será que é o combustível lá em cima? Tá com cara, né? E aí colocaram as correntes lá para os caras não carregar, né? Já pensou furar o pneu nessas alturas do campeonato, hein? Aí o cara não teve outro jeito, né? Teve que tirar e levar na mão para depois dar os pulos dele. Se o cara tivesse um macaquinho ali é mais suave, né? Na madeira ali não sei porquê. Não sei se vocês daram para levantar, mas... Tá. Tchau, tchau. 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 Tchau.